E aí, pessoal! Aqui quem fala o OKMM6 e estamos aqui de volta em Defiance. Estamos aqui para fazer umas missões aqui. Missão que a gente consegue o carro. Bom, temos esse carro aqui. E, bom, vamos para a próxima missão que eu quero um carro um pouco melhor que esse. Esse daqui é um carro até razoável, mas ele tem pouca vida. A posição dele é baixa. E, apesar de ele ser um carro pequeno, ele não é muito veloz. Eles são carros melhores que ele. Facilmente você encontra. Depois eu vou mostrar a segunda forma de conseguir um carro, que é comprando. Então, vou mostrar aí onde fica a loja. Onde que você pode comprar carros. E caso você queira usar o seu dinheiro inicial do jogo, que você pode gastar com qualquer coisa aí, Você pode aí conseguir um carro muito sussa. Então, beleza. Chegamos aqui nessa missão. Ó, a gente vai conseguir um carro novo. Um carro vermelho. Beleza. Agora a gente tem que ir para esse ponto aqui. Ah, tá pertinho já. Beleza. Fazendo essa missão aqui, a gente vai conseguir aí um carro. A gente tem que completar ela para a gente conseguir. E é bem simples. Tá, e agora eu tenho que ir para onde? Eu tenho que descer para falar com ela. Claro, realmente, né? Os raiders vão usar essa chamada com relativa para ajuda. Eu posso tapar para matar a sua chamada, mas você vai precisar manter essas chamadas no topo. Então, você pode fazer o seu movimento. Ok, ok. Matar insetos. Sou o senhor exterminador aqui, ó. Eu sou exterminador. Vai e vai. Isso aqui é melhor tirar e vai tirando. Posso que você nunca mais vai ver esse exterminador de insetos. Eu não sei o que eu vou fazer esse vídeo, galera. Matou alguns insetos. Beleza. Vou lá falar com ela de novo. Isso foi perto. Ah, vai mesmo. Bom, eu esqueci de encher meu escudo, mas não tem importância. O inseto já é praga menor aqui. Eu tenho que simplesmente proteger ela. Então, que esse bicho cause muito dano nela. O que é? Eu vou ter que mandar esse bombardeiro aqui, voador. Ah, e pra quem não quiser também saber onde são os critical points dos bichos, normalmente é ou a cabeça. Caso o bicho não tenha uma cabeça muito larga, é a bunda dele. Beleza. 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 Caralho, é muito fácil. Eu gosto de usar essa arma aqui de raio por causa que ela pode realar meu escudo. Que é bem útil. Beleza, matamos. Beleza, matamos. Time for you to hit North Point. Eu vou ficar aqui e manter os raiders correndo em círculos. Provavelmente tem alguma boa inteligência para roubar também. Ok, ok, ok. Ah, agora eu tenho que ir para onde, né? Pra cá. Ixi, está tendo evento em cima da minha missão. Ok. 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 Muito show. Caralho. Estás chegando no Reich dell, na verdade. Ok, né? É difícil eu pegar o nome da minha missão. Caralho. Eu vou ter que ir para a minha missão. Eu vou ter que ir para a minha missão. Eu vou ter que ir para a minha missão. A gente vai interferir lá, né? Fala lá. Para a chota, tá sim. Fala lá. O que é isso? Eu não sei, eu não sei, eu não posso fazer isso. Eu não sei. Eu não sei. E quando você matar um inimigo, lembre-se de carregar, porque realmente se você não recarregar, as balas podem fazer pauta, mas para a gente matar um inimigo é mais poderoso. Beleza. Aparentemente, apareceu algumas pessoas aqui e já começou a fazer essa passão de sangue, então vai ficar mais fácil para mim por um. O pessoal meio que abandona, tá? Olha. Valeu. Esses caras são um chato paradiado. Uma dica para quem quiser lutar contra esses carinhas mordinhos que eu já... Por favor, eu não consigo sair daqui. Opa. Já peguei o negócio do Nolan, que é um dos personagens chato aqui. Obrigado. Nossa senhora e o técnico estão sendo capturados na oficina. Poder você salvá-los? Eu não consigo me liberar aqui! Muita! 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 Tem dois indicando o cerrado na cara, queima a roupa... Obrigado! O que eu posso fazer para ajudar? Esses assolos raíderes derrotaram os nossos generadores e foram ligados com gás de propanho. Nós não vamos fixá-los, esse lugar poderia explodir. E se nós dividirmos, isso vai ser mais rápido. Você vai ter que cobrar eu e minha tecnicia, caso eles apareçam em casa. Tá, tem um cara ali na frente, então... Temos mais raíderes vindo! O caralho! Era pra... F***! Merda, 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 merda! Deu ruim, deu ruim, deu ruim! Deu muito 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 ruim! Não, 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 não Surpreise, muna fãs Eu vou fazer isso o cara tá bugado aqui a galera também quem tiver jogando também defiance quiser me ajudar aí coloca nos comentários algumas dicas que vocês considerem úteis para o jogo por exemplo local que tem um bicho que dá mais XP que dá para matar fácil locais que vendem armas específicas como bazooka lança-granada que eu adoro lança-granada eu vou mostrar até uma arma aqui que eu peguei que eu considero uma das minhas fodas mas eu queria uma delas mais ufadas porque é difícil encontrar elas mais ufadas de algumas armas bem fortes tenta me encontrar um lugar que tem bazooka boa também se quiser também participar de um vídeo, um evento, escolher o próprio jogo foque aí nos comentários e caramba os caras aqui já estão trabalhando 3 5 7 100 2 1400 O que é isso? 3 4 4 4 5 O que é isso? Não! Tudo pronto! Vamos ficar de fora até que seja seguro de sair. Drop shield! Você chegou a rar! O que é isso? 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 Beleza, pegamos aqui o que a gente precisava, ok, tem um inimigo bugado aqui dentro, pode ir. Acho que talvez a gente tenha que realmente matar aquele inimigo, ok, então, eu tenho uma shotgun perfeita para isso, equipar, essa daqui é a shotgun que eu falei, que é uma das minhas armas favoritas. É, esse cara está bugadaço mesmo. Bom, não importa, a missão aqui está nos mandando para cá agora. Então, é só a gente chegar lá e a gente provavelmente vai receber outra parte da missão, ou já a premiação, né, por finalmente terminar a missão. Que é uma das coisas que, bom, eu quero é um carro melhor que esse daqui, bem que eu já gosto bastante desse daqui, mas eu acho que o melhor ia facilitar bastante. O que é, como assim, que eu estou fazendo fazer a parte da missão aqui, olha. Tanto quer dizer que eu completei a tela de bobeira, a missão de verdade era aquilo. O que é, como assim, que eu estou fazendo a missão aqui. Bom, para mim tinha um aspecto de missão, então... Vamos lá, né, receber a premiação... Missão completa E conseguimos um carro novo Ah, moleque Conseguimos aí Foda-se Eu só queria meu carro novo Varys é o primeiro-class asshole Por lutar conosco Mas ele já ter o Matrix Faz isso muito mais fácil Me vejo em seu office Vamos ter a vantagem de seus talentos especiales E rir de suas mãos grudas Verys está no crato agora É hora de mostrar Este pequeno pipsqueak Que bom Olha que bonito Legal Acabei de ganhar o carrinho E já correi na árvore Uhul É, ele é menos resistente que o outro Normalmente eu nem tomaria dano de eu atropelar aqueles caras Mas ok né E aí Não foi É, ele é menos resistente que o outro E aí Ele é mais resistente que o outro É, ele é mais resistente que o outro Que bom Que bom Eu estou aqui no evento, com o modo pinado ativado, é a coisa mais OP do mundo. Ele é uma 12, dá tiro de granada. É melhor eu seguir meu rum, porque senão eu me lasco literalmente, então. Pelo meu carro. Opa! Quero ver se eu saio correndo para o nocude que está lendo... Beleza, escapamos. Que bom, pessoal! Seguimos aí, segundo carro gratuitamente. O pessoal está nervoso aqui na noite. Eu adoro a mensagem. Mas ok. E seguimos aí o nosso carro. Um bug aqui na roda dele, mas ok, né? Aparentemente... Alguém colocou a textura no lugar errado, mas ok, né? E bom, agora eu vou mostrar aí onde fica... Ah, a parte de precate apareceu mais uma missão. Onde fica o segundo lugar que tem carro para vender dessa vez. Ou seja, caso você esteja bom de grana e queira realmente comprar um carro melhor. Aqui, ó... Lá naquela pontinha do mapa... É uma das... É... Não é uma ilha, é como se diz. Bom... É... Aquela parte ali do mapa é como se fosse um braço da ilha. Que naquela parte ali vai ter um local que você pode encher suas armas de munição. E também colocar... Reparar suas armaduras. E também tem loja. Aqui, ó... Tem as armas de... Dos caras que são AP para caráculo. E também tem... É... DLC. O DLC disso daqui é um pouco roubado, né? Faz que item normal aparece só por DLC. E bom... Aqui, ó... Dá para comprar aí... Um carro. Ó... Ó... Black. Deixa eu ver aqui. Acho que... Acho que eu vou comprar esse daqui, ó... Desses daqui, ó... Você pega por... É... Um trade com esse carro aqui. Agora eu tenho três carros. Agora eu tenho três carros. Mas é o seguinte... Esse preto aqui... É melhor que essa moto. Ele não é tão rápido, mas ele é mais resistente. Tá bom. Parece que eu não tinha equipado. Beleza. Agora eu já tenho aqui... Meu... Meu bagulhete de raio. Minha doze. Ó... Liberou também para mim colocar outra habilidade. Eu recomendo, galera, que vocês peguem essa habilidade aqui, ó... A pinhata. Pinhata é uma habilidade muito boa. Ela faz dropar... É... Armas para você e coisa do tipo. E aqui, ó... Outra habilidade que eu recomendo que vocês coloquem é essa daqui. Então... Já vou equipar também. Ué... Ah, tá. Eu já tinha ela aqui, né? E, bom... Vamos colocar agora... Uma habilidade nova aqui. Vou colocar... False. As the measure per... Ok. Vou colocar essa daqui, então. Beleza. A false. Aqui, ó... Eu posso comprar outro negócio para colocar. Eu vou ter que ir lá na PQP para comprar isso. Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal, se você já não for inscrito. Se você estiver jogando aí Defiance também... Coloque aí nos comentários o seu nick. Para ver se a gente se acha aí no jogo. E também... Caso você queira participar da série também de Defiance... Eu vou fazer uma série permanente aqui no canal. Que vai substituir... Get Amped. Por causa que ele vai acabar dentro de alguns dias... Aqui no Brasil. E, bom... Eu não quero ficar me conectando com o servidor gringo. Que o servidor gringo está uma lagueira... Que, meu... Nem diz os na causa resolve aquela bagaça. Então... É isso. Quem gostou, like, favorito. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos aí para ajudar na divulgação. E se você já é inscrito... Ou quer continuar acompanhando aí a série e as outras séries e vídeos do canal... Que vai ter muita mudança no canal daqui para frente... Aperte também nesse sininho que fica do lado do eu se inscrever... Para receber notificações sempre que aparecer vídeo. Vai ter vídeo... É... Segunda e sexta... Às 16 horas... E... É isso. Olha quem falou, olha quem vazou... E... Fui! Fui!